Uma cartilha lançada pela ANS, a Agência Nacional de Saúde, dá orientações para consumidores que desejarem manter o plano de saúde oferecido pela empresa quando forem se aposentar ou no caso de demissão sem justa causa. Empregados das empresas que pagam integralmente as mensalidades não têm direito de continuar no plano de saúde. O ex-trabalhador tem até 30 dias para fazer a opção pela continuidade, depois de receber o aviso de aposentadoria ou o aviso prévio. Os prazos para permanecer variam de acordo com o tipo de desligamento. No caso dos aposentados, se o tempo de contribuição for menor que 10 anos, a permanência equivale ao período do pagamento. Por exemplo, se o aposentado contribuiu durante 5 anos, terá direito a mais 5 anos no mesmo contrato do plano de saúde. Se contribuiu por mais de 10 anos, poderá permanecer no plano indefinidamente. Vale lembrar que em todos os casos, o ex-trabalhador deve passar a arcar com os custos da mensalidade, incluindo os dependentes. Para mais informações, basta acessar a cartilha no site www.ans.gov.br ou ligar para o Disque ANS no telefone 0800 701 9656.